Olá, estamos no Fórum Montijo e vou-vos ensinar a fazer uma receita fresquinha. Já estamos na bancada do Nick Chefs e a receita que vamos fazer hoje tem um nome muito giro inventado por mim. Gelado Fresquinho. Para fazer esta receita vamos precisar de bolacha Maria, iogurte grego, queijo creme, mel e fruta colorida. Para me ajudar nesta receita temos aqui uma convidada à altura deste programa. Ana Sofia! Olá! Olá, tudo bem? Muito ótima! Então, espera, não estamos bem, vamos dar ao manivela. Bora! Não espere, isso é muito! Ah, desculpa, desculpa. Um bocadinho mais abaixo, aqui, está perfeito. Estás bem? Vou começar por esmagar a bolacha Maria. Estão sete bolachinhas, é a parte que eu mais gosto, que é dar pancadinhas nas bolachas. Agora vem aqui para dentro, para podermos juntar um bocadinho de mel. Melito! Melito, olha, muito mel! Está bom, não é todo? Vais mexendo nesta tigela grande. Vamos deitar o queijo creme e o iogurte grego. Vais mexendo nesta tigela grande. Oh meu Deus, é o fim do mundo! Queres mais mel? Meli! Meli! Vamos começar a pôr ali nas forminhas os nossos gelados. Primeiro ponto, a bolacha no fundo, esmaga. Agora ajudas-me aqui. Ok. Assim. Vou começar pelo meio. A parte mais saudável é agora. Vamos lá. E eu tinha colorida. Ok. Dois destes de peixe. De ananás. Estamos a fazer de ananás. Agora vamos puxar estes pauzinhos. E um já está. Agora sou eu. Vai. Isto parece o jogo do galo. Estou a ver onde é que eu vou pôr. Vai, escolhe. Ok. Tu pões aí. Eu ponho aqui. Ganhei! Não é que ganha porque eu joguei em primeiro. Que batisteira! Estou a espera. Oh, ganhei! 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 Ok, a Ana Sofia ganhou. E agora? Vão-se transformar em gelados fresquinhos. Vamos fazer a magia da televisão, Ana Sofia. Vamos. Vamos, pois. Como é que se faz? Assim. Faz igual a mim. Isso. Hum! Estes gelados fresquinhos já estão mesmo fresquinhos. Não é? Estou a sentir muito fresquinhos na minha mão. Então vamos pô-los ali prontinhos. E vou pôr este do pé. Eu sei. E eu vou gritar este. Ok. Assim. Muito lindo. Parece um anúncio de verão. Parece um anúncio de gelados. É verdade. Ana Sofia, obrigada por me ter vindo ajudar a cozinhar e a comer os gelados. Mas como eu ainda não estou a comer e estou a ficar com um bocadinho de ciúmes. Nem vais. Podes ir comer o teu geladinho para ali. Fácil. E olha, vou só usar este só para ter a certeza que está tudo bem e que tu não os comes. Espero que tenham gostado deste gelado fresquinho. No Nick Chefs, o chefe és tu. É melhor. Eu é que quero. Não. 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 Não.